Fala turma, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Aerotech Brasil, eu sou o Emerson Machado e hoje a gente vai responder a dúvida do Cairo Henrique, recomenda algum notebook para essa área que consiga rodar liso? No caso aqui a dúvida foi do Cairo Henrique, muito obrigado pela sua dúvida e lembrando você pode comentar também, deixar sua dúvida que eu vou fazer um vídeo específico para poder responder a sua dúvida aí, beleza? Seguinte Cairo, não só o Cairo, mas quem tem interesse de qual que é o melhor hardware para você poder estar utilizando, para poder trabalhar no setor de TI ou na área de programação, cara, infelizmente, pode parecer clichê que eu vou falar aqui, mas depende mas calma lá, que eu vou te dar um panorama geral do que eu já passei e para você não cair no mesmo problema cair nos mesmos erros que eu cometi, tá? Primeiro, quando eu comecei a mexer com o computador de maneira mais avançada eu percebi que existe dois caminhos que você pode seguir dentro do setor de TI o primeiro caminho é você ser programador e trabalhar ali com algo menos artístico, artístico né, no caso ou tu pode ir para a parte mais artística da coisa que a gente está falando aí de computação gráfica, cara então dependendo desses dois lados que você for, ou para um ou para o outro lado, no caso você vai meio que saber qual que vai ser a melhor máquina para você lógico que se você quiser realmente abrir aí a carteira né, querer realmente chutar o pau da barraca aí, cara com certeza você vai gastar aí 30 mil, 40 mil tem amigo meu aí que tem computador de 30 mil aí, eu mais né, no caso ele gastou ele nunca vai ter problema, tanto sendo desenvolvedor ali na parte de código mesmo só codar, criar programinhas ali né, sistemas sem muita interface gráfica tanto para a parte 3D né, a parte de computação gráfica ali, ele não vai ter problema mas o fato é que nós, meros mortais não, eu estou falando assim, a gente que pensa ali em cada centavinho que a gente vai estar gastando ali muitas das vezes está lutando né, para poder conseguir juntar uma grana e conseguir o computador a gente quer ser o mais assertivo possível então tenha em mente esses dois lados tá, você quer ir mais a parte de codar mesmo, criar sistemas sem muito apelo visual e eu estou falando de animações mesmo, mesmo você sendo um programador ou sendo desenvolvedor, você pode acabar criando programas de computador que vão ter animações que vão ter interfaces gráficas sofisticadas né, como por exemplo o próprio Windows se você ver o Windows aí, a parte de transparência ali da barra de iniciar ali do Windows ali cara, ele é cheio de coiseira né, tem várias coisas assim que se você desativar ele fica muito mais leve tá então já fica a dica para você, tem como você desativar os efeitos do seu Windows aí que ele vai ficar mais rápido para quem usa Windows tá, e no caso se você for desenvolver um programa de computador que também possua esse apelo visual, pode ter certeza que você vai ter que ter um computador um pouco mais potente e quando a gente fala de potência, eu estou falando de hardware a mais tá, não é nem questão de poder de computação só na questão de processador, eu estou falando de placa gráfica mesmo tá, uma famosa placa de vídeo você vai acabar tendo que desembolsar aí também nesse quesito aí, então presta bastante atenção se você for para a parte de desenvolvimento de software, de programa, de computador você vai ter que focar mais na questão do processador então eu recomendo um processador aí que não seja abaixo aí da sétima geração no caso ali, abaixo aqui se você vai estar passando perrengue então tenta mirar aí na décima geração já está bem acessível aí hoje em dia, né, essa questão aí de, nessa geração da décima geração mira aí na décima, esquece as gerações anteriores para você não passar raiva se tiver mais grana ainda, você pega os mais modernos ainda, né que são aqueles processadores que tem até inteligência artificial hoje em dia então aí vai da questão da sua parte financeira então, na parte da programação, é mais interessante você focar na questão do processador e também na questão da memória RAM a memória RAM é muito importante, principalmente para a galera aí que desenvolve aplicativos, cara eu falo por experiência própria, que durante um bom tempo eu desenvolvi aplicativos Android e o Android, cara, você utiliza ali um emulador e o emulador do Android, no Android Studio principalmente, ele gasta, né ele demanda muito recurso de memória então eu recomendo que você tenha no seu computador aí, no mínimo, no mínimo que eu acho pouco já, tá, 8 GB de memória RAM aí se você puder colocar 16, melhor ainda o ideal, o ideal mesmo, é 32 GB, tá e você coloca aí uma frequência de 3.200, na verdade, né 3.200 aí você nunca vai ter problema aí de desempenho se você for desenvolvedor e quando a gente começa a falar aí de brincar de desenvolvimento de jogos para a galera aí que quer desenvolver games aí a brincadeira fica um pouquinho mais cara e aí a gente está falando aí de uma combinação perfeita entre processador, memória RAM e também, no caso, placa gráfica que é a famosa placa de vídeo se você nunca ouviu falar de placa de vídeo a placa de vídeo basicamente é responsável por fazer cálculos tridimensionais então, você tem aí no mercado já as NVIDIAs e você também tem as AMDs para você poder estar colocando no seu computador aí e trabalhar com o 3D eu, particularmente, nunca utilizei placa da AMD até lamentável falar isso porque é ruim ficar dando opinião sobre placa de vídeo sendo que eu não experimentei, né os dois lados ali eu sempre utilizei placa de vídeo da NVIDIA porque eu cresci em torno dessa questão da NVIDIA a NVIDIA sempre foi mais forte na minha região onde eu comecei a mexer com o computador comecei a descobrir esse universo do computador quando eu descobri que para poder rodar meus games eu precisava de uma placa de vídeo, né aqui é o Doomzinho aqui não sei se dá para ver o Doomzinho precisa de placa de vídeo, cara senão você não consegue jogar o seu Doomzinho tranquilamente, tá então, fica a dica para você quer trabalhar com 3D? você vai precisar de uma placa gráfica e fica para nós e em termos de recomendação é complicado eu chegar em você aqui e falar para você pegar uma pega uma GTX, pega uma RTX, tal é complicado você que vai ter que ver aí essa questão do que é melhor nas configurações mas eu falo para você e te adianto o mínimo que você precisa aí é de um processador acima da décima geração para quem quer desenvolver está como programador normal ali processador acima da décima geração você precisa aí no mínimo de 8GB de memória RAM eu recomendo 16GB de memória RAM e para quem quer se aventurar no desenvolvimento de games eu recomendo que você compre uma placa de vídeo uma placa de vídeo que combine com a sua configuração aí eu pegaria no mínimo hoje em dia uma 3060, cara no mínimo no mínimo uma 3060 que é da série RTX que é da série RTX no caso aí que é as placas de vídeo que trabalham muito bem com essa questão do ray tracing que é uma tecnologia de iluminação bem bacana bem interessante para os games está vindo bastante essa questão aí já tem bastante tecnologias embutidas nessa placa de vídeo nesse modelo nessa série de placa de vídeo aí então eu focaria na série 3.000 para cima já estamos na série 4.000 das RTX então no mínimo a 3.000 a série 3.000 que é 3060 e aí o máximo que você pode comprar aí como eu falei o fator limitante aí é o seu bolso aí você fica à vontade aqui na descrição eu vou deixar para você links de algumas configurações de notebooks que eu sei que a galera de programação gosta de notebook preferem a portabilidade então eu vou deixar alguma recomendação aqui para você poder estar adquirindo através do meu link você me ajuda e você vai ser o mais certeiro possível então de acordo com o seu objetivo eu vou deixar bem especificado aqui na descrição para você que quer desenvolver aplicativos Android melhor configuração esse notebook para você que quer desenvolver games melhor configuração o melhor custo benefício também tá então você vai ter duas garantias a primeira garantia que você vai receber o seu notebook porque eu vou pesquisar para você a fundo para poder ver se não é golpe e você não vai receber um tijolo aí na sua casa e segundo você vai ser o mais assertivo possível se você tiver com a grana curta então dá uma verificada aqui no link da descrição lembrando que eu só falei de configuração de dentro do computador aqui dentro quando a gente fala de output que é a tela do computador também é outro quesito que você tem que prestar bastante atenção que é justamente a taxa de atualização qualidade do painel tudo isso daí eu vou deixar anotado aqui embaixo para que você não compre errado beleza? aqui na tela eu vou deixar esse vídeo aqui é de um outro canal meu falando sobre monitores um canal que eu tenho em parceria com o meu sócio você pode clicar aqui que você vai direto para um vídeo falando sobre uma experiência negativa que eu tive de um monitor então talvez isso te ajude a não cair no mesmo erro que eu caí e você não passe a frustração que eu passei beleza? um grande abraço e até o nosso próximo vídeo eu vou deixar